Você ainda não conhece a loja Lazer e Aventura aqui do Catuaí Shopping? Vem pra cá que essa loja é a sua, cara! Vamos lá! Olha isso! São iscas de todos os tipos, as mais variadas varas de pescar, tudo moderno e sofisticado. Quer se tornar um pescador profissional da noite para o dia? Então corra para a Lazer e Aventura aqui no Shopping Catuaí. Tudo o que você precisa para tornar a sua prática de tiro esportivo muito mais divertida e profissional você encontra aqui. São armas, munições, vestuário, tudo top, né? Você que está passando aqui no Shopping Catuaí, você veio fazer uma compra com a esposa, está saindo do cinema ou veio só fazer uma refeição? Aproveite e venha conhecer o Stand de Tiro da Lazer e Aventura. É sensacional! Airsoft, arco e flecha e stand profissional. A diversidade de produtos para camping aqui da loja Lazer e Aventura é de enlouquecer acessórios, barracas, cadeiras, tudo o que você sempre quis para realizar o acampamento dos seus sonhos está aqui. Dá só uma olhada no setor de cutelaria. É um produto mais legal que o outro. Aqui você também encontra uma linha completa de churrasco. Olha isso! Lazer e Aventura, em dois endereços, Rodovia Celso Garcia Cid, 887, entre Londrina e Cambé e Shopping Catuaí. Ah, e não se esqueça, hein? O preço do site é o preço da loja. Fuja da rotina!